Bom dia, Descomplique. Bom dia, colegas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos para mais essa live onde vamos falar muito sobre vendas e medicina, né? O que tem a ver o médico com as vendas? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Amilcar, seja bem-vindo. Franciane, Aline, Marília, Wilson, são todos muitíssimo bem-vindos, gente. Ana Paula, Flávia, Carla, tudo bem com vocês? Aline, Mariana. Hoje não perdeu a hora, hein, Mari? Gente, primeira coisa que eu quero pedir desculpa para vocês pelo meu rosto. Estou com um pouquinho de enxaqueca hoje e quem tem enxaqueca sabe. Dá um joinha. Começou... Bom, vamos ver se vai continuar travando, senão eu mudo para a minha sala, tá? A gente já sabe que aqui é lugar de travação e na sala não trava, né? Também estou, Clara. Ai, Ana, enxaqueca é o O, né? Até dei uma maquiadinha para ver se dá um levante, mas... Enfim, vamos aproveitar esse tempo para falar sobre vendas. E eu quero saber com vocês, eu quero bater papo, tá? Primeiro que eu pedi para vocês já trazerem aqui perguntas, dúvidas para a gente já introduzir, porque eu quero saber a realidade de vocês. Trouxe algumas coisinhas para eu falar também, claro. Não sou boba, vai que ninguém fala nada, a gente fica aqui olhando para a parede. Saí e entrei, porque achei que é aqui que estava travando. Não, era aqui mesmo. Mas voltou ao normal? Agora tá funcionando... Melhor. Agora voltou ao normal para vocês, gente? Porque para mim parou de travar. Só me dá um cheque aí, porque eu continuo num mudo de ambiente, tá? Bom dia, bom dia, clínica real. Quero saber então, gente, vocês têm dificuldade com venda, vocês têm dificuldade quando o assunto é realmente negociar com o paciente. Quero que vocês dividam aí comigo, eu também. É, gente, todo mundo aí dando joinha, né? É uma verdade para nós médicos, gente. Eu vou tentar explicar um pouco porquê. Então, é histórico isso, né? A gente se forma, ao longo de seis anos na faculdade, em ambientes que a gente não fala de venda. Tem uma... E a Evelyn falou que tem muita dificuldade. A gente não fala em vendas, a gente fala em atendimento ao paciente, em atendimento, em marcação. Ninguém ali fala de finanças em dinheiro, em vender em nada, porque você está num ambiente, na maioria das vezes, do SUS, os pacientes não pagam para estar ali. Então, a gente é criado, a nossa mentalidade de médico é criado num ambiente onde não se fala sobre valores, onde não se fala sobre venda. A gente acha que vender é o... Quem vende de jaleco é o funcionário da Ortobom, que fica lá de jalequim querendo vender o colchão dele. A gente não. Médico vende? Como assim médico vende? Médico faz isso por amor. É isso que muita gente acredita e que a gente foi criado para acreditar. Por isso que a gente fez. Seis anos de medicina atendendo intensamente pacientes do SUS. Aí depois a gente vai para especialização, para residência. E aí a gente fica mais tempo atendendo o SUS. E ninguém nesse processo fala para você o seguinte, olha só, você vai precisar monetizar isso. Você vai precisar transformar pacientes. Infelizmente, você tem que transformar pacientes em números para você sustentar o seu consultório, para você viver feliz da sua profissão. E a gente se dá conta disso quando a gente está no nosso consultório. Quando a gente está montando o consultório ou começa a atender. Que aí você vê que você não sabe colocar preço, você não sabe... Você não sabe nada. Você não sabe estimar estoque. Você não sabe o que precisa comprar para ter no estoque do consultório. Você não sabe o que você tem que falar com a funcionária. Você não sabe nada, na verdade, né? Nesse termo de gestão. Deixa eu ver aqui. A Marília está falando. Eu tenho muita dificuldade. Deixo essa parte para uma funcionária. Olha, ótimo, Marília. Na verdade, as orientações que eu dou em relação à negociação, a passagem de preço, é para que a gente delegue alguém da nossa equipe, sim. Mas eu vou te falar que muita gente tem dificuldade de ouvir falar o seu nome relacionado a vendas. Por quê? Exatamente como a Patrícia falou aqui. Como a medicina é um sacerdócio, isso não pode ser negociado. É isso que está na cabecinha de muita gente. Só que, gente, já chega, né? Já foi isso. Não é assim que funciona porque a gente tem uma empresa. O nosso consultório é uma empresa. E toda empresa, por mais que você trabalhe ainda como pessoa física, tá? Mas no sentido global da coisa, na visão geral, é uma empresa. É uma empresa que tem funcionário, que tem estrutura, que tem processo, que tem que fechar no azul. É uma empresa que precisa vender. Todas as empresas do mundo, todas as empresas que não vendem, elas falem. A gente tem que parar, realmente, de ter essa aversão e essa visão a respeito das vendas. A venda, ela não é aquela... A gente tem a visão do vendedor, realmente, aquele vendedor chato. Aquele vendedor que fica em cima do cliente, insiste. E que o cliente nem quer aquilo e tá o vendedor insistindo. É essa visão que muitas vezes a gente tem de um vendedor. E quando a gente fala em venda na medicina, não é essa a visão que a gente tá falando. A gente tá se referindo a vender pro paciente é facilitar pro paciente. Você não tá empurrando alguma coisa que o paciente não queira. Você não tá empurrando uma coisa que pra ele é desnecessária. Não. Quando a gente fala em negociação com o paciente, não é extorsão de paciente, que é o que muita gente pensa. Não. Negociar com o paciente é tentar permitir que o paciente faça uma coisa que ele quer. Que se encaixe nas possibilidades dele. Então, eu acho que grande parte das coisas que a gente, dos nossos resultados em relação a isso, é mudar a nossa cabecinha quanto a isso. Eu até conversei uma vez, foi com a Ana. A Ana tá aqui, Ana Paula. A gente dizendo, ela é aluna nossa, e aí a gente trocou uma super ideia, foi bem bacana. Porque ela se identificou comigo e eu me identifiquei com ela no seguinte. Até a questão do caro e barato. Ontem eu coloquei um vídeo sobre isso, né? Ah, tá caro. A gente não é o nosso paciente. A gente não é o nosso público. Então, vamos nos livrar desse julgamento de caro ou barato e de julgar se uma pessoa pode ou não pagar uma coisa. Porque a gente tem um pouco isso, né? Ai, meu Deus, mas trabalha com tal coisa. Tá caro pra pessoa. Será que a pessoa vai ficar caro? Gente, muita gente faz coisas muito além do orçamento delas simplesmente porque quer. Porque é prioridade pra essa pessoa e ela dá o seu jeito. Então, a gente tem que parar de criar essa limitação de que tá caro. A gente mesmo muitas vezes acha ai, mas é um tratamento custoso, né? Será que a pessoa vai fazer? Não faça esse julgamento. Seu papel em estar ali é oferecer o melhor tratamento que o paciente precisa, é tá colocando à disposição dele o melhor atendimento, o que tem de melhor pra esse paciente. Agora, se o paciente vai querer fazer, não vai fazer, é uma coisa que foge do nosso controle. A gente não deveria se preocupar tanto com isso, tá? Deixa eu ver aqui. A Tainá tá falando que minha maior dificuldade é com a negociação. Agora tá treinando a secretária pra fazer. Tainá, eu sempre tive muita... Eu falo muito de vendas com vocês. Eu gosto desse assunto pra caramba. Mas eu, Clara Morena, quando tô diante do meu paciente, eu tenho super dificuldade de venda. Olha que coisa interessante. E eu identificando isso como uma fraqueza, não tem problema nenhum nisso. A gente não vai ser excelente em tudo e nem dá pra ser excelente em tudo, né? Então, nesse caso, eu deleguei pra minha equipe. Eu treinei elas e são elas que passam os preços, elas que negociam. E tudo bem. Tem alguns pacientes que não entendem muito, né? Eles têm um contato maior com você e aí eles vão te mandando mensagem. Ah, Clara, fulana me passou tanto. Tem como fazer um abatimento? E aí eu vou educadamente e falo, olha, essa questão de preço realmente é com ela. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. A gente fez uma definição de preço com uma assessoria. Enfim, dou lá minha desculpa e é um discurso que eu uso pra vida. Porque eu sei que eu acabo ficando... Porque eu tinha esse julgamento de caro e barato, né? Eu sou uma pessoa que não gasto muito comigo. Eu não tenho o hábito de gastar nem muito com roupa, nem muito com acessórios. Eu não sou uma pessoa consumista. Então, quando eu vejo uma pessoa gastando 4, 5 mil no contato, eu falo, gente, quanto que eu gastaria isso? Eu fazia muito esse julgamento, né? Não julgando, mas assustada muitas vezes. Então, é um trabalho que eu fiz de abandonar isso. Porque não é porque eu não faço investimentos altos que outras mulheres não possam fazer. E tudo bem, que bom que elas façam, né? Deixa eu ver aqui a Marília falando. Mas acho que mais difícil que precificar é quando o paciente pede desconto. Marília, eu concordo com você. É muito difícil quando o paciente pede desconto. Mas mais difícil ainda é quando a gente não define os preços corretamente dos nossos serviços. E aí a gente fica na sensação que a gente pode dar um desconto. É... Aqui, nesse momento agora, eu sei que tem gente do curso, ó. Verdade, a gente acaba julgando, comparando. Isso aí, Aninha, foi a gente que conversou. É... A gente tem aqui online agora, nesse momento, alunos do curso, tá? É... Tá. Uma coisa que eu sempre falo no curso, falo muito aqui, é o seguinte. No momento que você planilha tudo, você tem noção de todos os seus custos. Você tem noção de quanto aquilo te custa mesmo mensalmente, anualmente. E você define o seu preço de uma forma muito matemática. E aí você vai ter noção exata do que é lucro, do que é custo, do que é imposto. Você começa a ficar muito mais seguro em negar desconto. Gente, sem dúvida. Então, se você tem dificuldade em negar um desconto, é um momento de fragilidade que te deixa insegura, anota o que eu tô falando. Aprenda a definir corretamente o preço dos seus serviços. Porque no momento... Tô adorando o curso. Parabéns, Clara. Ah, Tati, obrigada, querida. Obrigada. Que bom. É... A Valéria, bom dia, Valéria. É... O momento que você sabe... Vocês estão vendo que eu tô mais lenta hoje, né, gente? É a enxaqueca, né? Vocês estão vendo que meu raciocínio está lentificado. Mas tudo bem. Vocês já me conhecem aqui. Eu acho tempo suficiente pra saber que eu não sou desconexa. Só que eu tô com enxaqueca. É... Quando você decide, você entende, né, o que que é ir do seu preço. É lucro? O que que é daquele preço? É produto? O que que é daquele preço? É imposto? Você começa a ver que o seu lucro é uma parcela mínima daquilo. Então, quando o paciente te pede um desconto, é um desconto em relação ao seu lucro que você vai estar dando. Porque você não vai pagar menos luz porque você resolveu dar desconto pro paciente. Você não vai ter desconto do IPTU porque você deu desconto. Você não vai ter redução do insumo que você usa. O que vai reduzir seu lucro. Então, nesse momento, quando você sabe exatamente o porquê dos seus preços, você fica mais seguro de negar um desconto. Tá? É... A Raquel falando. Eu acredito que o caro e o barato dependem do valor e a vontade que a pessoa dá ao serviço. Com certeza, Raquel. Valor e preço é uma questão que depende da visão que o paciente tem da gente e depende também de um esforço nosso. Se a gente fizer mais do mesmo, se a gente não se esforçar pra ter um atendimento diferenciado, uma experiência diferente pro paciente, existe uma tendência do paciente achar caro. E muitas vezes o paciente nem acha caro e fala... Ah, tá caro. Na tentativa de conseguir um desconto. Na tentativa de tentar negociar alguma coisa. Então, tem vezes que a gente ouve o tá caro e tem vezes que isso nem é a verdade pro paciente. Tá? A Raquel falando. E por isso, acho que agregar valor na hora de conversar sobre o seu serviço fica mais fácil de fazer a... Exatamente, Raquel. Na minha rotina de consultório, a última coisa que a gente fala é sobre preço. Inclusive, quando um paciente chega ansioso, ah, quanto é? Quanto é? Eu falo, olha, calma, vamos entender o que você quer, o que você precisa, qual é a melhor opção pro seu caso. E daí, depois a gente conversa de valor. E aí, nesse processo, eu tento dar o máximo de valor pro paciente. Eu tento ir muito além do que ele esperaria de um atendimento meu. Pra que no momento que for passado o valor, que isso não fique tão assustador pra ele. Até porque eu não pratico valores exorbitantes e tudo mais, mas eu não quero que... Eu quero que ele entenda valor no meu trabalho. É... O Raquel, você falando de preço e valor, né? Gente, isso é muito... A gente vê isso no dia a dia, né? Você vai num restaurante. Se você é bem atendido, o restaurante é limpo, é... Tem um atendimento diferenciado, você fala assim, opa, na hora que o cardápio vira eu vou ver o quanto que isso é caro. Você já espera um valor elevado, porque você já espera uma coisa proporcional àquele bom atendimento. Se você chega num restaurante e... Ah, é limpo e tudo mais, mas as pessoas não são muito educadas com você, o ambiente é muito barulhento, aquilo te traz uma sensação tão ruim que quando vem o cardápio, vem a conta, você vai achar caro, mesmo que esteja num preço barato, em termos gerais. Porque você vai falar, pô, fui mal atendido, o serviço não foi de qualidade. Então, essa questão de valor alto ou baixo é um trabalho nosso passar para o paciente cada vez mais qualidade para que a gente neutralize essa questão de preço, tá? É nosso papel neutralizar isso. E a questão de também caro e barato, gente, vai muito da expectativa do paciente, da realidade do paciente, das coisas que ele se permite consumir. Então, se é uma pessoa que se consome muito, que se presenteia muito, que tem hábitos de vida um pouco mais custosos, ele não vai achar nem tudo tão caro. Se é uma pessoa que, poxa, conta as pitangas, que tem uma situação financeira um pouquinho mais restrita, ela vai achar as coisas mais caras. E também, gente, uma coisa que eu falo do processo de negociação com o paciente, não adianta quando o paciente fala, ah, tá caro. A pior coisa, a pior coisa que pode ser dita nesse momento da negociação pela sua funcionária ou por você ou por quem quer que seja, é dizer, ah, não tá não, ah, a gente não concorda com isso. Sabe por quê? Nesse momento você criou uma queda de braço. Você se colocou de forma contrária ao teu paciente e daqui pra frente a conversa vai ser muito mais difícil. Então, eu oriento as minhas secretárias durante o processo de negociação. Poxa, minha secretária até ganha bonificação e isso torna o salário dela bem mais atrativo. Mas o básico dela é o piso salarial. Então, poxa, uma pessoa que ganha R$ 1.300, ela vai ver um orçamento de R$ 5.000, vai passar esse orçamento pro paciente. O paciente vai falar que, poxa, tá caro, tá um pouco apertado pra mim. E a minha secretária vai ser orientada a dizer, ah, não, não tá não. Cara, primeiro, mentira, hipocrisia. Em verdade, nessa comunicação, acabou a confiança desse paciente com essa pessoa que tá negociando com ele. Então, é claro que a mamãe não vai ser orientada a falar, ah, nossa, caro mesmo, né? Não, não é isso. Mas é tentar neutralizar na conversa essa questão do preço. Olha, realmente esse é um tratamento que a gente precisa investir um pouco mais, mas os resultados são muito bacanas. Aí vai pra outro lado da conversa. É barato. Porque algumas vezes, gente, não é questão de caro, porque caro dá a sensação pra gente que você recebeu menos do que você pagou. Porque quando você recebe muito mais em termos de expectativa do que você paga, você acha que tá barato. Quando você recebe menos da tua expectativa, você acha caro. Então, quando eu falo caro nesse caso, não é nem isso. Mas tem tratamentos que são custosos, né? Pô, você pega tratamento de 9, 10 mil reais, não tem como você olhar pra aquele e falar, ah, barato. Pode até ser um valor justo, mas o montante é um montante alto, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. É, Raquel falando, a Ana Paula falando, acho difícil quando perguntam preço de consulta pelo Insta. Fico constrangida de somente falar é tanto. Então, Ana, cria uma mensagem. Lembra? Eu ensinei aqui também já no Instagram. Aquelas respostas rápidas. Tem um vídeo no feed ensinando. Cria uma resposta rápida falando. Você não precisa só colocar o preço. E o preço de consulta, eu acho que vale a gente passar pelo Instagram. Preço de consulta. A pessoa precisa saber se o bracinho dela alcança o que ela quer que ia consultar com você. Nesse caso, você pode bolar uma mensagem do tipo Oi, fulana. Aí você deixa só o espaçozinho do nome pra você alterar, né? Nossa, fico feliz feliz que você tenha se interessado em... ...repercussões maiores pra vocês. Você pode falar como você ou como se fosse a sua equipe respondendo o seu DM sem problema. Aí você pode colocar, olha, a consulta com a doutora Ana Paula. A consulta de primeira vez. Dura tanto tempo. Nessa consulta você vai ter a oportunidade de apresentar a sua queixa e de conversar um pouco mais sobre as suas dúvidas dermatológicas. Blá, blá, blá. Você vai encher uma linguicinha ali dando... Tentando o quê? Dar valor pro seu atendimento. De forma que quando você passe o preço pra pessoa, o preço soe como uma boa notícia. Porque você já valorizou o seu passe antes. Aí depois você coloca, olha, o valor da consulta é tanto. É, aceitamos. Aí se você quiser colocar, aceitamos cartão, é, dinheiro. Enfim, eu acho que nem colocaria isso, mas se você quiser. E aí você fala, vai ser um prazer cuidar de você. Eu, como dermato, eu sempre faço questão de colocar. Vai ser um prazer cuidar de você e da sua pele. Não só da sua pele. Porque eu sou médico. Eu quero que o paciente veja que a gente dá um tratamento global. E isso gera diferenciação. Então eu sempre coloco, ah, vai ser um prazer cuidar de você e da sua pele. E aí você coloca o telefone de contato ou você pede pro paciente deixar o telefone dele. Você pode falar, olha, deixa o seu WhatsApp aqui que eu vou pedir alguém da minha equipe pra entrar em contato com você e tá agendando o melhor horário. E, cara, você falou o preço no meio de uma mensagem toda receptiva. O paciente, quando ele, o potencial paciente, quando ele vem na rede social e te manda uma mensagem, ele tá acenando pra você que ele quer ser seu paciente. Se você, nesse caso, ah, doutora, você aceita plano de saúde? Não. Você fechou a porta que o paciente abriu, a janelinha que ele abriu, né? Em vez de abrir a porta. Se você coloca lá tantos reais e ponto, você fechou a porta também. Muitas vezes, pô, gente, você pode fazer mais. E o fazer mais envolve as respostas de mensagem, a comunicação que você vai ter com essas pessoas que fazem um primeiro contato aqui pelo Instagram. Tá, Ana? Tenta fazer essa resposta rápida. Você vai ver que ajuda muito. para falar, para encarar como investimento. Maria Fernanda, você pode colocar isso, sim, dentro do teu script, né? De negociação. O que eu oriento que você faça é criar... A gente tem uma live super bacana sobre isso. Voltou. Voltou. Essas objeções, muitas vezes, não são nem verdades. São situações que o paciente... Como a objeção do é caro. Tem vezes que o paciente tem acha, mas aí tem que dar alguma desculpa porque não vai fazer. Ah, tá caro, não tô podendo. Vai ficar artificial. Tenta identificar junto com a sua equipe quais são as principais objeções que o paciente te dão. E, a partir daí, tenta desenvolver argumentos para cada uma dessas objeções. O teu funcionário ouviu uma coisa, ele já sabe o que ele tem que responder em relação a isso. Então, você pode, sim, colocar como investimento. Você pode colocar... A gente sabe o que... Aqui tem o Duque para participar da live com a gente. Deixa eu colocar... Se eu não tá aqui, Ana. Mudei de lugar. Espero que fique melhor para vocês ouvirem. A gente não vai demorar muito ainda com a live, não, tá? Desculpa essa conexão, mas eu não entendo, sinceramente, o que a Vivo faz comigo. Por que isso? É... Como eu tava falando, então, a questão do investimento... Mudei de lugar e travou, né, gente? Meu Deus. Vou acabar... Aí a gente encerra, tá? Porque essa live não tá facilitando a nossa vida. É... A Karina tá perguntando. Tenho essa dificuldade também de conversar sobre valores. Acho que a maioria de nós, médicos, temos... Exato, Karina. E não é uma coincidência a gente ter essa dificuldade. O que... É... Deixa eu ver. Todos nós, médicos, temos. A Maria Fernanda tá falando. Isso, investimento. O Karina, Maria Fernanda, com certeza. É... Quando a gente vê grandes vendedores, os vendedores, eles têm... É... Treinamento pra isso. É difícil uma pessoa que... É... Naturalmente, intrinsecamente, tem essa habilidade. Então, não somos nós, médicos, de verdade, de dia pra noite. Ou a nossa equipe, né? Não. É treinamento, é leitura, é estudo sobre isso. Mas a gente consegue desenvolver, né? A gente consegue também estimular que o nosso funcionário desenvolva. É... O Caio falando. Verdade. Não só para os profissionais da área médica. Em todas as áreas, com certeza, Caio. Muitas coisas que eu falo aqui no Descomplique, gente. Eu falo direcionado pro médico porque eu sou médica. Então, eu quero falar a minha verdade. Eu quero falar o que eu vejo no meu dia a dia, do consultório. Quais as dificuldades que eu tenho, que eu imagino que sejam muito similares a outros colegas. Então, por isso que eu me posiciono falando para médico. Mas isso não exclui o benefício que outros colegas de outras especialidades tenham. De outras áreas da saúde. Todo mundo que tem um consultório passa por essas dificuldades de organização. E acaba se beneficiando de assistir as lives também. A Paula. Bom dia, Paula. Bom dia, Giza. Paula, eu também tenho dificuldade de falar do valor de tratamento. Fico muito sem graça. Paula, nessas horas a melhor coisa é dar essa missão para outra pessoa da sua equipe. Que aí você treina essa pessoa e você fica livre disso, tá? É bem melhor. A Renata. Adoro negociar. Sempre quero aprender novas técnicas. Que bacana, Renata. Então, aí que tá. Eu gosto de falar sobre negociação. Eu gosto de estudar negociação. Eu gosto de criar esses scripts aí de negociação. O que eu não gosto é estar frente a frente com o paciente negociando. É uma coisa que eu não gosto e ok. A Paula. Como podemos passar o valor e do plano de tratamento? Melhor escrito ou impresso? Paula, eu durante a avaliação com o paciente, eu vou passando. Eu tenho uma folhinha que eu uso de orçamentos. E aí eu manualmente escrevo qual é o plano de tratamento que eu quero para essa paciente. Olha, a gente vai fazer isso, isso e isso. Eu sugiro que seja nessa ordem, com essa frequência. Explico tudinho. E aí, nesse momento, eu chamo alguém da minha equipe para vir passar o orçamento para essa pessoa. Então, a minha secretária vem e passa manual mesmo, escrito. Tá? Sim, um pré-atendimento mais humanizado. Exato, Caio. Quanto mais a gente humanizar, quanto mais a gente diferenciar o nosso atendimento, mais o nosso paciente vai ver valor no nosso serviço. Né? O meu aqui tá travando. Mas alguém ou o problema tá agora comigo? Não era só com você não, Karina. O problema tava real. Agora eu acho que deu uma melhorada que eu vim pra sala. Eliane, Raquel. Caiu, Jaqueline falando, travando, travando. Ai, gente, que sacanagem. Eu odeio quando eu trava. Ana Paula. Tenho muita dificuldade com pacientes insistindo em querer volta, quando já passou do tempo. Ana. O que é combinado antes não sai caro. Eu acho que tem que ser combinado. Sabe uma sugestão? Se você tem isso de forma muito... Eu não tenho muito problema quanto a isso, não, tá? Se você tem isso de uma forma muito frequente, sabe o que você pode fazer? Uma cartilha. Sabe cartilha? Tipo carteirinha de vacinação. Hoje eu nem sei se é assim mais, mas eu acho que é. Pelo menos o do meu cachorro é. Uma carteirinha de vacinação lá. Uma cartilhazinha. Você pode criar uma cartilhazinha de forma que você consiga colocar as datas das próximas consultas, os horários. A sua secretária, né? E no verso dessa cartilha, você pode fazer as práticas do bom paciente. Entendeu? E de repente você pode até colocar o que você... Pensei isso agora, tá? O que você precisa ser pra ser um bom paciente? O que eu preciso ser pra ser um bom médico? Alguma coisa que acorde ali os termos. Então você pode colocar pra pessoa ser um bom paciente, comparecer na hora combinada, de preferência com 5 minutos de antecedência, 10 minutinhos, pra já prever um atraso, um trânsito, alguma coisa. Remarcar ou desmarcar com antecedência de pelo menos 48 horas. E aí você pode colocar algumas coisas que são importantes. Respeitar o período de retorno que é de tanto tempo. Aí se reforça. Após esse período será visto como uma nova consulta, tendo novos encargos. O que é combinado não sai caro. E tem vezes, Ana, que dá trabalho sim a gente educar o paciente. Mas ele é educável. Então se a gente não cede, se a gente se posiciona, faz o nosso melhor dentro das políticas que a gente escolheu pra trabalhar, esse paciente vai entender. Um ou outro não vai entender e vai se perder pelo caminho. Mas a gente não vai ter todos os pacientes do mundo mesmo. Então tudo bem abrir mão de um ou outro, tá? O Arthur, grava pra gente assistir depois. Tá travando, tá travando, tá travando, travando. Ai, Jesus. Travando. Também tem o retorno que quer voltar em três meses. Não dá. Não dá mesmo, Vanessa. É absurdo isso, tá? Gente, eu vi que tá travando muito. A live vai ficar salva, como sempre fica. Só vou tentar terminar de responder aqui as perguntinhas de vocês. E tentar identificar o que tá havendo nesse celular do Mauro, nessa internet. Travou muito hoje. Acho que nunca tanto. Esperando o Duque e Família aqui no Sul. Ai, Ana. Passando isso, a gente vai real. Passando esse isolamento, tá? Pariu de vez. Travando ainda, travando. Gente, não é possível. Eu costumo te pedir pra pessoa ligar no consultório pra ver o valor. Pra quem que você tá falando isso, Eliane? Pra pessoa que é da rede social? Tem que tomar cuidado com isso, porque... A pessoa que tá ligando só pra saber preço, não se iluda. Ah, não é só paciente que tá ligando pra você pra saber qual é o valor da toxina, por exemplo. Ela tá fazendo pregão. Ela tá ligando pra você, pro Joãozinho, pra Mariazinho. E tá vendo qual que é mais barato. Então, se você for um colega que disputa os pacientes por preço. Ah, eu tenho... A minha política de trabalho é preços baixos. Não tem problema com isso, tá? É só um posicionamento. E aí, você vai ter os bônus e os ônus de se posicionar assim. E aí, se você tá nesse rol de negociar é brigar, brigar pelo preço. Aí, pode até fazer sentido você passar um orçamento por telefone. Porque você sabe que o seu é mais barato, a pessoa vai acabar te escolhendo. Como isso é o que não acontece na maioria das vezes, tá? A maioria das vezes a gente não trabalha brigando por preço. A gente quer trazer experiência pro paciente, valor, qualidade pra poder aumentar o nosso ticket. Se o seu preço não é o mais barato, não vale a pena passar por telefone. Porque o paciente que tá ligando pra saber preço, ele tá fazendo um pregão. Se o seu não é o mais barato, ele já não vai te escolher. Por quê? Ele não teve a oportunidade de ver o valor do seu atendimento. Ir até o seu consultório. Sentir como que é realmente ser atendido por você. Então, não vale a pena passar preço por telefone não, tá? A Thalita, se você atende em dois lugares, um pelo convênio e outro particular, e alguém pergunta no Insta se você atende convênio, você indica ligar no consultório de convênio? Thalita, não tem como você mentir pra esse paciente, né? Ah, não atendo convênio. Atendo convênio. Ou você pode perguntar o seguinte, eu trabalho em duas unidades. Quais das duas que você gostaria? X ou Y? Dependendo do que ele responder, tipo, ah, X. Bom, nessa unidade a gente não trabalha com planos de saúde, com convênios. Porém, a consulta é tanto, dura tantos minutos. Aí você tenta valorizar o seu passe nesse momento, entendeu? O ruim de trabalhar por convênio e fazer a transição é essa. Porque é difícil você limitar o paciente que tem convênio pra pagar particular. Ele vai pagar convênio até você atender por convênio. Ele só vai te pagar particular no momento que você não atender mais convênio, né? A leitura corporal diz muito sobre a vontade do paciente. Com certeza, Raquel. Por isso a programação neurolinguística é tão importante, né? A gente tentar aprender as mensagens corporais dos pacientes. Isso aí. Agora o sinal ficou perfeito. Que bom, Wilson. Que bom. Demorou. É, Raquel. No dia a dia conseguimos perceber como eles recebem as orientações. Isso pode ser empregado também pra venda. Com certeza. Essa calibragem. Isso chama calibragem quando a gente fala em programação neurolinguística. É você entendendo as expressões. Os trejeitos de uma pessoa sobre determinado assunto. Sobre a expressão corporal mesmo dela. Isso é um exercício, um treinamento punk. Porque é uma coisa totalmente diferente do que a gente tem a costume de estudar. Mas vale muito a pena a gente dedicar um pouquinho de tempo. A Nath falando sobre valor também. É melhor fazer uma pesquisa de mercado antes pra saber mais ou menos quanto cobrar? Nath, eu acho até que você pode fazer uma pesquisa de mercado pra você saber mais ou menos quanto que o mercado cobra. Isso não vai poder te guiar na definição do seu preço. Tá? Porque o preço envolve muita coisa. O preço envolve os seus custos fixos. Então, o teu custo fixo pode ser completamente diferente do custo fixo do teu vizinho de rua. Porque você tem uma estrutura de consultório muito maior. Aquilo te custa mensalmente muito mais. Ah, os teus custos variáveis podem ser muito maiores. Por quê? Ah, a sua toxina que você usa é de melhor qualidade do que ele. O preenchedor que você usa tem uma durabilidade maior. Então, você não vai poder se nivelar com ele. Ah, condição de imposto. Você pode ter uma tributação completamente diferente do seu colega. Depende do regime tributário. Você pode querer ter um lucro maior do que ele ou menor. Então, você tem... Eu acho importante a gente ter a noção do quanto que é praticado. Porque também não adianta a gente colocar o dobro do valor. E aí, vai ter muito... Pequenas chances dos pacientes aceitarem pagar o dobro. Mas a gente sabe que... Através de estudo, tá, gente? Não é eu acho, não. Que os pacientes aceitam pagar até 30% a mais de um serviço. Por considerar esse serviço de boa qualidade. Ou que tenha alguma coisa a mais. Então, é importante você saber ali o preço de mercado. Pra você poder saber até onde você pode ir com o seu lucro. Mas tem coisa, gente, que não dá pra você se basear no mercado não, tá? Ah, o mercado cobra muito barato. É uma coisa que não vale a pena. Cara, você vai ter que fugir dessa manada. Vamos dizer assim, tá? A Valéria. Você tem uma pessoa somente pra passar valores ou a secretária faz tudo? Valéria. Duas pessoas da minha equipe fazem essa passagem de preço. Eu treinei duas delas pra isso. O Caio. Não sou da área médica. Sou relações públicas. Também tudo aqui no meio. Ah, que legal, Caio. Seja muitíssimo bem-vindo. A gente... A gente... Poder sair da nossa caixinha é maravilhoso. Então, pode fazer suas contribuições aqui também que a gente agradece, tá? A Eliane falando. Já está melhor agora. Que bom. Parou de travar. Que bom, gente. A Valéria. Se puder falar novamente sobre quem pede valores nas redes sociais. Na hora que estava explicando, travou muito. Valéria. Quem pede valor de consulta, eu acho que vale a pena a gente responder sim. E aí eu sugiro que você faça uma resposta rápida pra isso. Que vai facilitar a tua comunicação. Tem um vídeo aqui no feed, Respostas Rápidas. Que eu ensino passo a passo de como criar essa resposta. E aí você pode falar... Pedir o preço da consulta. Você não vai só falar 500 reais, 300 reais, 200 reais, sei lá. Explica um pouco. Olha, fico feliz que você tenha se interessado pelo meu trabalho. Vai ser um prazer atender você. Cuidar de você e da sua pele. De você e da sua saúde mental. De você e da sua... É... Do seu coração. Enfim, do que você trabalhar. E aí você pode dizer, olha, a consulta tem valor de tanto. A consulta dura tantos minutos. A gente... E tenta valorizar a tua consulta nesse momento. Não só joga o preço. Tá? Foi isso que eu falei. É... Carina Clara. Algum livro de neurolinguística voltado pra venda? Tem sim. Tem sim. É... Ai, gente. É porque... Tá vendo? Eu gosto de fazer lá no meu escritóriozinho. Porque lá é só eu virar pra trás e pegar os livros. Deixa eu pegar uma foto aqui dele. Eu acho que eu tenho uma foto dele aqui. Ele é só sobre vendas. Eu fotografei esses dias pra mandar pra uns alunos também. Deixa eu achar aqui pra te mandar. Esqueci completamente o nome. Sucesso em vendas com programação neurolinguística? Eu acho que é isso. Mas deixa eu pegar aqui. Que absurdo, gente. Esqueci o nome do livro. Mas não tem problema, não. Se eu não achar aqui a... A fotinha... Eu mando pra vocês depois, tá? Eu acho que eu não tô achando. Tem tanta foto que a gente coloca no rolo de câmera. Eu não achei, não. Eu mando dizendo. Mas é isso, sim. Sucesso de vendas. É isso. O sucesso de vendas com programação neurolinguística, Karina. Tá? Depois eu só coloco uma foto pra você ver a capa. Mas eu comprei na Amazon. É um livro bem legal. É só sobre vendas e sobre neurolinguística. Tá? Pessoal, acabou a nossa live, né? 9h35 já chega. Se quiser, manda depois. Não, o nome é esse. Sucesso em vendas com PNL. Com certeza. Falei que a minha conexão, meus cenapses hoje não tão boas, gente. Quem tem enxaqueca sabe que a nossa... A memória fica prejudicada. O raciocínio fica lentificado. É impressionante como que a enxaqueca mexe mesmo, né? Com a nossa capacidade de comunicação. Mas compromisso é compromisso. Nossas lives diárias são um compromisso pra mim. Pode fazer uma live desse livro? Claro, posso sim, Camila. Ele é um livro denso pra caramba. Ele tem muita informação. Mas a gente pode fazer sim, tá? Claro, no curso você ensina como treinar funcionárias. Eu tenho um curso à parte sobre treinamento de funcionárias, tá? Que são aulas direcionadas pra elas. São aulas... São 10 aulas que vão desde comportamento, vestimenta, atendimento telefônico, negociação, lidando com reclamações. Tem uma aula sobre esterilização de materiais. Então, pra quem trabalha com material esterilizável, tem uma aula pra isso da secretária, tá? Vamos continuar. Ai, Eliane! A gente não. Em algum sábado. Vamos fazer sim, Camila. Vamos fazer sim, tá? Essa semana vai ser o Monge Executivo. A gente pode bolar de fazer na outra semana, tá? A Eliane, fala do seu curso. Melhoras. Sei como enxaqueca e a Natalita. Elas podem fazer também. Esse curso de secretárias, você compra pra que elas façam, tá? Não é um curso pra você fazer e treinar, não. Você pode assistir com a equipe. Eu até sugiro que seja feito assim. Mas é uma linguagem pra elas. É umas aulas jogadas pra secretária mesmo, tá? A gente se vê amanhã. Com certeza. Enxaqueca treva. Cheguei atrasada. Melhoras. Que bom, gente. Que bom que vocês me entendem. Obrigada por vir aqui nos ensinar. Mesmo com dor. Sei que é difícil. Está aberto esse curso de funcionárias? Não, gente. Quem foi? Que é ele. A Anny pedindo pra eu falar do curso. Vou falar dois minutos do curso, tá? O curso vai abrir as inscrições em julho. Na primeira semana de julho. Eu vou avisar tudo aqui pra vocês. Quem me acompanha aqui... Vamos ser tão fofa. Que bonitinha, gente. Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem. Que eu falo do curso quando vocês pedem pra eu falar. Porque eu, no geral, eu tô aqui pra dar conteúdo, dar informação, fazer transformação. É o meu objetivo, tá? Quando a gente abre vaga pro curso, as inscrições estão abertas, eu viro uma chata. Eu incorporo a chata da venda. Porque eu falo o tempo todo do curso. Porque eu vou estar ali naquele 5 dias, 6 dias, abrindo as inscrições. Então eu fico falando o tempo todo e vocês vão ficar de saco cheio de mim. Por isso vocês lembrem que eu sou uma pessoa que quase não falo do curso no dia a dia, tá? Então vocês me perdoem quando eu vier aqui falar muito do curso. Resumindo, é um curso aqui. Tem um braço que a gente fala, que é sobre finanças. Então você vai aprender tudo sobre finanças e consultórios. Definição de preços, estoques, fluxo de caixa, negociação com pacientes, civilização de pacientes, tributação, plano de saúde, como fazer conversão, convênio pra plano. Tudo relacionado às finanças. E tem um outro braço, que é sobre marketing médico ético. Você vai aprender a mexer nas suas redes sociais, não só Instagram. Tudo que foi importante para a construção da sua marca. A gente tem aula de criação de site, de criação de relacionamento via e-mail marketing, que foi o que a Raquel perguntou aqui. A gente pode falar sobre isso sim, Raquel, uma live só sobre isso. Então a gente explora muito a captação correta do paciente pelas redes sociais. A gente fala muito da importância de conversão de números em pacientes, não só ter números. Então, ah, Clara, por que finanças e marketing? Porque a gente do Descomplica acredita que são coisas que andam juntas. As finanças precisam estar muito organizadas pra gente conseguir monetizar bem os pacientes que a gente tenha. E também é importante que a gente tenha uma porta de entrada boa. Então a gente precisa captar bem os pacientes. Por isso que a gente acredita que... Ah, quer aumentar a lucratividade de consultório, quer aumentar... Tudo que a gente falar em otimização de consultório, a gente precisa falar dessas duas coisas. Finanças e marketing. E aí, esse é o basal, tá, gente? É a estrutura básica do curso. E aí a gente coloca algumas coisas que a gente entende como importantes. Aí tem aula de criação de protocolo, tem aula de liderança. A gente vai colocando algumas aulas pra rechear isso também, como aulas bônus, tá? Acabei o assunto curso, chega. O assunto, a intenção não era essa, tá? O som tá muito baixo, gente. Hoje eu nem coloquei a mão aqui embaixo. Meu celular hoje boicotou real a live. Mas eu acho que vocês vão entender, né? É isso. Amanhã temos novo encontro. Às 8 horas da manhã. Espero que vocês enviem aqui esse aviãozinho, gente, pra uns 5 amigos quando terminar a live. Hoje, marquem uns 5 amigos nos comentários. Me ajudem a divulgar esse perfil, tá? Por favor. São vocês que propagam esse perfil. Então, quando eu fizer lá os postzinhos, envia pro amiguinho, comenta lá, deixa um comentáriozinho, que isso me faz feliz. Motiva, né, gente? É aquela coisa que anima. Pô, você tá interagindo, tá tendo interação da galera. Foi um prazer dividir essa manhã com vocês, mesmo com enxaqueca. Espero melhorar ao longo do dia, tá? E é isso, meu povo. Um super beijo. E a mãezinha sempre dá um oi no final. Mãe, dá oi no início pra eu saber que você tá aqui, tá? Que eu te mando um beijo no início, meu amor. Que saudade. Melhor. E que bom, gente. Um super beijo pra vocês. Esse é um tema que eu amo falar. Eu amo falar, como eu disse, né? Eu adoro falar de venda, negociação, precificação. É... É... Me sinto em casa. É... Então é isso. Eu vou abrir uma caixinha agora nos stories pra vocês mandarem perguntas sobre esse tema que vocês não tenham perguntado aqui. Alguma dúvida que vocês tenham de forma mais específica, porque aí eu explico também ao longo do dia. Combinado? Beijo pra vocês. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.